Neste período da Semana Santa, o fluxo de veículos tende a aumentar nas estradas federais por conta do deslocamento de pessoas em carros de passeio, geralmente para as casas de parentes, para manter a tradição. Neste trecho urbano de Caxias, principalmente nos retornos onde a BR-316 cruza com a MA-034 e a MA-127, será o alvo principal da Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Militar também orienta os condutores para que a viagem transcorra tranquilamente. Nestes locais é comum o transporte de passageiros em Paus de Arara, além do trânsito de pessoas em motocicletas sem os itens básicos de segurança. Embora no período da Semana Santa o consumo de álcool seja menor se comparado a feriados como o do Carnaval, a Polícia Rodoviária Federal vai intensificar as ações tanto em relação às condições dos veículos como também ao transporte de passageiros. O motorista desta van transporta passageiros para a Presidente Dutra. Ele conta que o faturamento aumenta e lembra ainda que está atento à fiscalização que também é redobrada neste período. Aumenta mais o fluxo de pessoas tanto vindo de Presidente Dutra para Terezina como no sentido contrário também. Todos os dias a gente faz essa rota. Vocês fazem uma revisão antes mesmo do período da Semana Santa ou fazem durante mesmo as viagens? Não, a gente sempre faz antes, porque é para estar preparado para a viagem. Se fizer em cima da hora, às vezes não dá certo. Tem que fazer antes, tem que se preparar. Para os caminhoneiros, tem restrição dos veículos longos, como bitrens, veículos com dimensões excedentes e caminhões cegonha. Nesta quinta-feira, dia 18, das 16 às 22 horas, na sexta-feira, das 6 da manhã ao meio-dia e no domingo, dia 21, das 16 às 22 horas. Então vamos ter uma atenção, principalmente nesses encontros da Rodovia Federal com as EMAs que dão acesso a esses povoados, para que a gente tenta coibir essas infrações que normalmente levam a acidentes.